Loja Evidência, o endereço da moda em Aragarsas, com preços surpreendentes. A evidência não faz promoção, o preço é baixo mesmo. Calça jeans masculina, feminina, blusinhas, vestidos e acessórios em geral. Moda masculina, feminina e infantil. E uma linha completa de enxovais para recém-nascidos. Loja Evidência, o endereço da moda em Aragarsas. Avenida Ministro João Alberto, 675. Pone, 36383273.